Nesse vídeo eu vou estar ranqueando todos os novos ícones de perfil e spray da nova temporada Luta na Selva do Brawl Stars. Mas antes, se você é um lindão, já vai deixando o likezão, hein? Bora pro vídeo. Então vamos lá, os primeiros ícones de perfil que apareceu aqui, eu não sei muito bem do que se trata. Tem o número 1, o número 2 e o número 3. Se você souber, deixa nos comentários. Eu achei essa cor até um pouco mais bonita do que eles amarelos, mas ainda assim eu vou deixar no ok, mano. Vou deixar os três aqui no ok. O próximo ícone de perfil aparentemente é do Brock Zeus. Cara, eu achei da hora, mas eu acho que ainda não tá no perfeito, mano. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, mas com certeza eu vou deixar no bonito. Se muda a edição passando aqui, mano, não tem como. Eu editando o vídeo aqui, eu mudei de opinião. Com certeza esse ícone de perfil é perfeito. O próximo sim, mano. Esse aqui eu achei perfeito, achei lindo, que é do Buster. O Buster Crocodilo, o ícone dele, mano. Vou deixar no perfeito a primeira aqui, gostei demais. O próximo é do Colt Macaco, confesso que eu não tinha gostado muito desse skin, mas o ícone, mano, eu achei da hora, velho. Até que eu gostei. Também não vou chegar a deixar no perfeito não, mas vou deixar no bonito com certeza. Lindões, descobri o que significa esse 1, 2, 3 aqui. É do aniversário lá do Brawl Stars na China. Então deve ser igual pra gente, né? Quem jogou o primeiro ano do Brawl Stars lá na China vai receber o ícone número 1. Aí quem criou a conta no segundo ano vai receber o ícone número 2 e assim em diante. Já o próximo ícone de perfil são dos deuses. Cara, falar pra vocês, mano, eu não curti muito não, velho. Eu não achei tão bonito não. Acho que as cores ali são bem legais. Mas sei lá, mano, não gostei tanto. Eu acho que poderia ser melhor, pra ser sincero. Então por isso eu vou deixar no ok. Timo da edição passando aqui mais uma vez, mano. O que que eu tava na cabeça crevando esse vídeo? Com certeza esse ícone é bonito. Já o próximo ícone de perfil, mano, eu achei lindo. É da nova skin da Ames. Cara, com certeza eu vou deixar no perfeito, mano. Achei muito top. Tá aparecendo até a Bonnie lá do FNAF, né, mano? Ficou igualzinho, na minha opinião. Então eu vou deixar no perfeito também. O próximo ícone de perfil é da atualização Golden Week. Cara, tá aparecendo um pouco a Bea, só que de gatinho, né, mano? Cara, eu também não curti muito não. Tô em dúvida se eu deixo no bonito ou no ok. Mas eu acho que eu vou deixar no bonito por enquanto. Pode ser que eu mude. O próximo ícone de perfil é do Wolverine. Tô brincando, é da Max. Cara, eu também achei da hora, mas também achei meio simples. Poderia deixar no perfeito? Acho que não, porque tá muito simplesinho. Mas eu vou deixar no bonito. Cara, mais um ícone de perfil aqui que eu gostei bastante. Esse aqui é da Meg. No caso, é o do robôzão da Meg, né? Que virou um robôzão de pedra. Então não é um robô, é um monstro de pedra. Também tô em dúvida se eu deixo no perfeito ou no bonito. Eu vou deixar no perfeito porque eu achei muito legal. O próximo ícone de perfil é da Nani Ares. Cara, esse aqui eu também não curti muito. Ficou meio confuso, né, mano? Eu acho que eu vou deixar no ok justamente por isso. Eu achei meio confuso. Não dá pra sacar muito bem de qual brawler que é. Mano, olha esse ícone de perfil da logo do Brawl Stars, mano. Ficou irada, irada. Vou deixar no perfeito com certeza. Será se a logo do Brawl Stars vai mudar e vai ficar assim, mano? Ou se ficar, eu apoio. O próximo ícone de perfil é da Selva. Não sei se é de algum brawler específico. Aparentemente, não. Esse aqui também eu não curti muito, não, cara. Eu achei ok, tá ligado? Quase subindo por bonito. Mas eu acho que a testa dele ali ficou meio estranha. Tá chamando muita atenção. Então poderia ser melhor. Então eu vou deixar no ok. O próximo ícone de perfil também acho que não ficou tão legal. No caso aqui é do Tic Cerbero. Essa skin do Tic eu gostei bastante. Já esse ícone eu não achei muito na hora, não. Vou deixar no ok. Agora nós temos aqui os sprays. Vamos começar aqui com o spray do Brock Zeus. Mano, ele tá com a mãozinha ali na nuvem só preparando pra jogar raio. Eu gostei. Eu acho que não chega a ser perfeito, não. Mas vou deixar no bonito. O próximo, esse sim, mano. Esse aqui tá irado demais. Que é do Buster. Buster Crocodilo. Não vou deixar aqui no perfeito, mano. Gostei muito. Deu pra perceber que eu gostei muito da skin do Buster Crocodilo, né? O próximo spray aqui é do Colt Macaco. É uma banana aqui, mano. Eu acho que ficou engraçado, velho. Eu vou deixar no bonito porque tá engraçado. Se eu não tivesse achado graça disso, talvez eu colocaria até no ok. Porque eu não achei muito bonito, não. O próximo spray é da skin da Emis. Mano, eu também achei ok. Padrãozinho. Daora. Daora não. Tá ok, tá ligado? Poderia ser melhor. Talvez, quem sabe? Então eu vou deixar aqui no ok. Mais um spray aqui da Bonnie, do FNAF. Cara, já esse spray aqui eu não curti muito não, mano. Eu preferi o ícone. Então eu vou deixar ele aqui no ok também. O próximo spray é da Max. Eu não tinha identificado de qual brawler era, mano. Achei super confuso. Eu não tô conseguindo identificar o que é isso, cara. Eu acho que eu vou deixar no F, velho. Tipo, as cores são bonitas. Mas o que é isso? É o rosto dela ali? É, é o rosto dela. Mas sei lá, mano. Que que? Tá ligado? Não precisa ficar bravo comigo. Essa é a minha opinião. Mais um spray aqui do robô da Meg. Esse aqui eu já achei ok também, padrãozinho. Até que tá legal, mano. Até que tá... Eu vou subir pro bonito, vai. Esse aqui eu vou subir pro bonito. O próximo spray aqui é da Nani, mano. É uma mão, tá ligado? Tem uma explosão atrás da mão. Também não tô identificando muito bem o que é isso. Vou deixar no ok. O próximo spray aqui é de um sapo. E ele tem um X ali no meio, mano. Eu vou deixar aqui no bonito pelo mesmo motivo da banana. Eu achei engraçado, velho. Mas eu achei mais engraçado. Eu vou deixar no perfeito, mano. Ficou muito bom. Ficou muito bom esse spray. Com certeza eu teria pra colocar um sapo lá no meio do jogo. Agora nós temos um spray da selva. Esse aqui sim, mano. Eu vou deixar no ok esse aqui, velho. Achei que ficou meio feio aqueles dentes ali. Ficou estranho. E ele tem um dente no meio, né? Não é normal ter dente no meio. E pra finalizar aqui, mas não menos importante, nós temos um spray do Tiki. Cara, esse aqui já ficou irado demais. Com certeza eu vou deixar aqui no perfeito, mano. Ficou muito lindo. Ficou tampando alguns sprays aí, mas agora eu acho que dá pra ver melhor. O pior ícone de perfil barra e spray com certeza vai ser esse aqui da Max, porque eu acho que ficou super confuso. O ícone de perfil eu acho que nenhum merece ficar no F. Já o melhor ícone de perfil eu acho que ficou do Buster Crocodilo. E o spray que eu mais gostei, no caso eu gostei mais de dois, foi também do Crocodilo e da Cabeça de Fogo aqui, mano. Do Tiki. E você, qual foi o ícone de perfil e spray que você mais e menos gostou? Deixa nos comentários.